Olha o que meu maravilhoso marido fez Bom dia, Lavi Bom dia, Lavi Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo para o nosso canal Estou aqui toda, toda animada Vai começar a soldar o ferro aqui da nossa sala Ai que bom, hoje é sábado, está bem cedinho Sete e pouco da manhã Acordei a agorinha Já li um pouco, já tomei meu café Hoje comi um pãozinho de forma com grãos Uma delícia da balduco Depois mostro para vocês Ai gente, passei tanto protetor que meu olho está coçando E aqui gente, olha aqui, olha aqui Ferroso Olha quem está com a cara toda rebocada de protetor Oi gente Está correndo Ele vai soldar Então eu passei protetor nele E o protetor tem cor, ele está parecendo um índio Todo pintado Achou amor a camisa? Não, aquela camisa preta Aquela preta, deixa eu olhar Acho que está lá Você olhou lá Achou? Ele vai amarrar assim em volta da cabeça Porque vai mexer com soda, né? Para não pular aquele Uai, o que foi isso aqui? Ah, era o Tert? Pinchou a parede? Que susto Eu olhei aqui e vi esse negócio É porque ele foi pintar os ferros Ó E aí ele Pintou aqui para testar a máquina Olha lá gente Olha Ai que medo Que medo Aí gente Ele vai fazer lá O telhado, né amor? Aí você vai precisar que eu faça o que amor? Por enquanto nada Vai começar a soldar Vai precisar ficar por perto É só me chamar Não tem como ficar longe, amor Eu estou aqui no terreno Terreno de 300 metros quadrados Se ele não me achar Né gente? O que eu vou fazer? Eu vou arrumar aqui os quartos logo Ontem à noite eu fiquei até tarde Dando uma organizada lá no barracão Eu tirei bastante vasilha assim Que a gente vai acumulando Vasilha que eu digo assim Esses potes de De manteiga De lanche De sorvete Tampa que não tem mais vasilha Vasilha que não tem mais tampa Aí eu fiquei até tardão lá Organizando Só que eu estou terminando de organizar Ainda estou Fiquei faxinando lá o armário E aí hoje eu vou arrumar aqui esses quartos O banheiro bem rapidão Também tenho umas roupas para estender E também mais tarde eu vou fazer algum lanche Hoje eu não sei o que eu faço Eu vou pensar O que eu faço para levar para o nosso lanchinho Depois da reunião Aí Eu estou aqui gente Meio a organização e a bagunça De mostrar para vocês Olha gente Estava organizando esse armário aqui Falta trazer as latas para cá Que eu estava lavando Isso aqui não é uma bola Isso aqui é uma vasilha Formato de bola É do amigo meu Eu tenho que levar para ela Ela me trouxe com uma comidinha E eu tenho que levar para ela Aí estou lavando aqui As latas Colocando aqui Eu tirei aqueles paninhos Porque aí fica mais fácil para eu limpar Com pano fica mais difícil Aí estou organizando aqui As louças Está vendo Aqui os temperos Aqui a vasilhinha que eu comprei Gracinha Aqui é outra de vidro E aqui também tem outra de vidro E aqui embaixo Eu estou colocando as vasilhinhas com tampa Ainda tem mais ali para guardar E essas formas Só que essas formas acho que vai sair daqui Eu acho que vou pôr as vasilhas de plástico aqui E essas formas sair daqui E colocar em outro lugar Gente deixa eu mostrar Olha o que meu maravilhoso marido fez Esse menino não existe Ele pegou uns pedaços de porcelanato Cortou E colocou aqui para mim Olha aí gente Fiz a prateleira Fiz não né Ele fez a prateleira aqui da geladeira Eu ainda vou arrumar melhor Porque ele terminou E já foi arrumando aqui ó Aí eu ainda vou arrumar melhorzinho né Ele foi arrumando do jeitinho dele aí Porque eu estava mexendo aqui nessa Arrumação das vasilhas Aí ele falou Não amor Deixa eu ir arrumando para você Esse aqui acho que eu vou pôr nas caixinhas Essas que está usado E ainda tem aqui mais para coisa Para colocar Ó E tem essas aqui ó Para organizar lá Que eu não consegui café Com as marmitinhas Papel Ainda tem essas coisas aqui para Para organizar Ó Ah gente aqui o pãozinho que eu estava comendo Ó Esse pão multigrão Hum é uma delícia É tão macio Tão leve Tão gostoso É da Balduco Fermentação natural Aí hoje eu comi com Requeijão Estava uma delícia Aí o marido fez café Porque ele acorda bem cedinho Aí ele faz café Aí eu ainda tenho essa loucinha Para guardar Esses potes Esses aqui Porque realmente eu fiz um limpo aqui Gente Ainda vou arrumar aqui Porque eu estou fazendo Ó Tanto de louça Que eu lavei ontem à noite E ainda vou Guardar tudo isso aqui É quando tiver arrumadinho Eu mostro para vocês É porque aqui embaixo Do fogão Ficava duas caixas Cheia de vasilha Cheia gente Cheia de vasilha Aí eu Ah não gente Me cansei Porque as vezes eu jogava água aqui Era um cansativo Tirar né e tal Aí eu vou deixar assim Agora depois Quando for lá para outra sala Quando eu mudar a cozinha Lá para o outro cômodo Eu vou pedir para ele Fazer uma madeirinha ali ó Porque aí eu ponho as vasilhas Ali em cima né gente E vou levar esse armário Para lá Mas só que eu vou fazer uma Uma mini reforma nele Pintar ele melhor Deixar ele mais arrumadinho Para levar para lá Aí vai ficar bem legal E aí eu vou Agora eu vou Terminar Olha tanto de roupa gente Na verdade está os paninhos Os paninhos que eu tirei né E roupa ali que eu estou lavando A caixa térmica Está a maior bagunça aqui gente Porque gente Não adianta Quando a gente vai arrumar Primeiro a gente bagunça É assim aí também Eu toda vez que eu vou arrumar Eu faço bagunça Porque eu tenho que tirar tudo do lugar Limpar Organizar né E eu tento fazer o melhor Aqui no meio ambiente No que eu tenho E eu gosto muito Da organização Da limpeza E quando está assim Ai eu fico no estresse Ontem à noite Eu digo Vem dormir Deixa isso aí Amanhã a gente lava essa louça Mas gente Eu não consigo Porque ontem foi um dia muito cheio Eu saí bem cedinho de casa Fui no médico Fui Andei lá na cidade Procurando uma roupa Depois fui para o shopping né Para resolver outras coisas Também almoçar Ah fomos para o Atacadão Fazer compra Cheguei em casa Três horas da tarde Para quem saiu set Aí fui filmar para vocês As compras Fui guardar Aí o Edivan chegou Foi fazer lanche Depois fui fazer janta E depois fui lavar a louça Porque eu não consigo Mas eu não consegui finalizar ontem Porque eu já estava exausta Então hoje eu vou finalizar aqui Vou deixar tudo arrumadinho Só que eu vou começar lá pelos quartos Porque ela está precisando Realmente está precisando E aí eu convido vocês para ficar Deixar o like Se inscrever no canal E eu estou toda animada Porque vai sair telhado Essa semana vai sair telhado Agora a gente só está preso numa coisa Na calha Porque a calha Tem uma calha que passa no meio Entre a sala e o quarto E essa calha Ela determina liberar o telhado E essa calha vem de outra cidade Ai Mas vamos orar que chegue logo Porque eu estou ansiosa Para mudar meu quarto Minha cozinha para lá Vocês não tem ideia Como eu estou ansiosa Ai ansiedade boa né gente E é isso Tá bom gente Obrigada pela companhia de vocês Vocês são lindas e lindas Obrigada Obrigada Estou muito animada Gente Se vocês tivessem que abraçar vocês Assim de animação Porque aqui no canal Eu ainda me controlo Mas eu sou bem Eu sou bem espletinha viu gente Eu sou bem animadinha Eu sou bem falante Bem animada Tagarela Fico rindo Conversando Quando eu estou assim Presencial né Porque online é mais difícil né Mas é isso gente Bora arrumar as coisas lá O quarto está bagunçado Está uma confusão aqui hoje Eu não sei o que acontece Eu arrumo todo dia E todo dia aparece bagunça Mas faz parte Bora arrumar Eu vou tomar mais um gole de café E vou lá arrumar E convido vocês para ir também E depois a gente vem para cá Para o barracão E depois a gente vem Eu vou tomar essa pouquinho Eu vou tomar essa questão E depois a gente vem para cá Bom dia, lavidas. Olha quem acordou e tá tomando sofrinho. E o papai é todo vapor ali, gente, ó. Esse quarto aqui vai ser nossa sala, por enquanto, ó. E aqui vai ser nossa cozinha, por enquanto. Aí, só que aqui é a sala, né? Aí depois a gente transfere a cozinha para a cozinha. Olha aqui, nossa cozinha. Olha aí, gente, a casa é bem alta, muito alta. Ó, a garagem. Muito alta essa casa. Então, não dá nem tempo, gente, de esquentar a casa. Aqui é os ferros. As telhas. E eu tô aqui. Organizando aqui a baguncinha. Já limpei aqui, agora tô arrumando as camas. Inclusive, acabou de levantar. Sai da cama dele e vem pra minha cama. Aí eu vou arrumar aqui essa cama. Hey, do you remember? 20-something years ago Those cold nights in December And the sound of the falling snow The fireplace warming us The VHS movie box Your old broke-down touring bus And not a single cloud in the sky If I could go back in time I'd pack my bags right now If I could play back rewind I wouldn't think twice A pair of jeans and a dusty shirt We didn't have a dime No, you and me were porous dirt All we had was time Hey, do you remember? Sneak it out in the night Me playing the fandom And you singing Oh, it's alright Beating hearts full of lust Shiny stars over us Just a dream guiding us And not a single cloud in the sky If I could go back in time I'd pack my bags right now If I could play back my life I wouldn't think twice A pair of jeans and a dusty shirt We didn't have a dime No, you and me were porous dirt All we had was time 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 Every bad thing and every good I wouldn't change it if I could Cause it all led us up to this Every moment Every kiss If I could go back in time I'd pack my bags right now If I could play back real wide La vida Almoço pronto por aqui Terminei Montei a mesa Que igual vocês viram, né? Olha o barulhinho Barulho de obra O Edivan tá ali Sofrendo pra soldar esse pé Mas vai dar certo, né? Na primeira etapa deu certo Esse também vai dar Coloquei a mesa aqui pra nós Bem simples mesmo, né gente? Que é o que a gente tem Importante é sentar a mesa É estar com a família E fazer tudo com carinho E vou mostrar o almoço Prontinho pra vocês agora Olha, gente O feijão tá terminando aqui De engrossar o caldo É feijão Com linguiça dentro, tá? O arroz em branco, né? Que todo brasileiro ama Linguiça Em rodelas Coincidiu do último vlog Ser linguiça também, né gente? É porque eu comprei Essa outra aqui ontem E a gente quer Queria experimentar ela Ela é diferente Ela é apimentada E a de frango com carne Aí o niclosama linguiça Eu acabei fazendo de novo Mas eu mudei o formato Fiz redondinhas, né? Cozinhei, fritei, né? Macarronada Olha aqui Vocês viram aí Eu preparando Macarrão pra dar Essa cozinha mais forte Ficar com uma cor mais bonita Gente, é colocar Coloral e açafrão E aí você coloca Um pouquinho do extrato de tomate Ou molho de tomate Aí coloca aí Chimichurri Os temperos Alho, cebola Que você gosta E fica uma delícia Esse macarrão Hoje me deu muita vontade De comer chuchu, gente Ó Meu chuchu Eu, né? Fritei o alho A cebola Bem triturado Coloquei aqui Pimentinha do reino Coloquei o chuchu aí Com um pouquinho de açafrão Deixei cozinhar Se secou E tá aqui bem molinho, gente E desse lado Aqui é a nossa salada, gente Ó Uva Cenoura Tomate Cereja E o barulhinho da obra No fundo Alface Vou temperar com limão, tá, gente? E sal Ainda não temperei Nossa água aqui Que inclusive é a última água Eu tenho que ir lá buscar Acabou Eu não sou muito de fazer suco Porque os meninos colocam açúcar E eu gosto de suco sem açúcar Então Eu sirvo a água Porque aí ninguém toma açúcar Aqui é o meu prato Do Edivan E esse prato aqui, gente Quando eu trabalhava no hotel Lá em Brasília Nós ganhamos esse prato O Nicolas era beber Olha que lindo Era dois Mas aí quebrou um Aí agora eu tô aqui Com esse daqui Conservando esse daqui Gente Muito lindo, né? É um peixe, ó Lindo demais E agora eu vou chamar eles Pra almoçar Ó, uma formiguinha bem aqui Gente, tá cheio de formiga aqui Tem que comprar outro veneno Que o veneno que eu comprei Não tá dando conta E aí a gente vai almoçar agora Porque o Edivan tá com fome É onze e meia da manhã E ele tá com fome É um peixe, ó É um peixe, ó Tá muito bom Você, papai Tá aqui todo suado Já passei Já passei a água aqui Na minha roupa de reunião Hoje à noite Que eu gosto de com roupa cheirosinha Comprei essa blusinha ontem, gente É tão linda Aí eu comprei ela E já passei água Pra usar Hoje, né? E aí Tchau 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 Gente, olha o perigo O Edivan soldando Os negócios aqui, ó Os ferros Aí as faiscas foram caindo E tinha uma caixa de papelão ali E o tapete tava ali também Da Julie Pegou fogo O tapete pegou fogo também? Aham Eu tô arrumando a cozinha E o Nicholas tá Eu tô arrumando a cozinha E o Nicholas tá lavando louça E a gente não viu Cuidado Vai não Tá cheio de faisca aí Vai lá pegar água Vai lá pegar água Já No balde Acho que tem balde lá Com água lá Que eu tirei do tanquinho Ai, gente Sentei aqui um pouquinho Que eu cansei Desde manhã E ainda tô terminando lá O barracão De limpar O que tem que usar Lava na louça Vocês viram que perigo Pegou fogo aqui na caixa E o Edivan lá em cima Nem viu Você viu só a fumaça subindo Foi amor Tá ali bebendo água E aí Que perigo esse negócio Porque a soda Ele solta aquela Aquela faisca de fogo E aí tá Terminando ali Ai, é pra depois Vim soldando os ferros As barras de ferro Mas é assim mesmo Acontece, né amor? Vim soldando Oi, gente, voltei aqui, tava ajudando o Edivan segurar os ferros lá em cima, em cima da escada. Achei que minhas pernas não tá doendo pra ele soldar lá o ferro. Já mostro pra vocês. Vou mostrar aqui a cozinha, ficou bem arrumadinha, terminei. Agora eu vou ali na rua buscar um sorvete, alguma coisa, porque o calor tá insuportável. E também comprar água que acabou. Já vou, Nicos, pera aí. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que ficou aqui a cozinha hoje. Fiquei expirada, afastinei tudo. Limpei o tanquinho, ó, tá tudo limpinho. Isso aqui é a sacola que a gente usa no dia a dia, né? Limpei aqui também a geladeira armário. Ficou tudo limpinho, limpei a nossa geladeira também, ó. Tudo arrumadinho aqui por dentro, ó. Só falta arrumar essa parte aqui das frutas, que eu não arrumei. Tudo arrumadinho, ó. Aqui, limpinho. Ó, o armário. Eu mudei aqui, gente, coloquei umas vasilhas ali. Tem leite ali, temperos, prato. Aí os copos estão aqui. Tudo limpinho, ó. Ariei as latas, né? O fogão limpinho. Aí eu deixo aqui em cima as vasilhas. Tá tudo limpinho, gente. Eu deixo aqui em cima porque não tem lugar pra pôr, né, ó. Tudo limpinho. Aí nessas duas caixas de papelão, são vasilhas de plástico com tampa pra gente usar no dia a dia. Porque eu tava pondo ali, mas eu tirei dali. E aqui é a caixa térmica e uma caixinha de isopor. Deixei assim em cima, pra quando jogar água, né, não molhar. E aí eu tirei o forrinho daqui pra lavar, vou colocar de volta. Aí aqui, ó, louça com o Nicolas lavou. Ali embaixo também eu vou colocar o forrinho. A bola dele tá ali. Aqui eu coloco os produtos de limpeza, ó. Aí, ó, tudo limpinho por aqui. Ó. Tudo limpinho. Lavei o fogão a lenha também. Esse aqui é o alho que tá de molho pra eu fazer tempero. Tudo limpinho aqui. Aqui é a minha plantinha. Ó. Aqui é o forninho da Lu, né, com a boleira em cima. Aí agora eu vou até pegar aqui minha carteira. Minha carteira, que eu vou lhe buscar uma água e um sorvete. Pronto, gente, ó. Lavei o chão. Tudo limpinho por aqui, né? É uma baguncinha organizada. Tudo limpo. Em breve a gente vai tá também mudando. Tô indo. Mudando lá pra cozinha improvisada, né? Então vai ficar mais organizado lá. Oi, Lamidas. Nem voltei, nem apareci mais aqui, né? Eu nem sei qual foi a última cena que eu gravei, gente. Mas eu sei que foi à tarde. Depois eu ajudei o Edivan. Depois finalizei, né, tudo aqui. Ah, eu mostrei pra... Eu falei pra vocês que estavam indo comprar um sorvete. Pois é, voltamos. Voltei com o Edivan. Voltei com o Nicolas, com o sorvete. Tomamos sorvete. Comprei uma H2O pra gente tomar. Aí depois eu tomei banho, lavei os cabelos, descansei. O Nicolas também fomos pra reunião. Daí a gente chegou até mais ou menos uma meia hora. Aí a gente fez... Tá ali fazendo hambúrguer. Eu falei, ah, não, tem que mostrar pras meninas. Tá com a cara tão boa. Eu, o Nicolas e o Edivan fazendo. Bora lá. Oi, gente. Olha aqui, o maridão tá todo... Queimado. Queimado o rosto, ó. Ainda passou protetor, não foi, amor? E aí, tá feliz lá que conseguiu soldar lá os dois ferros, né? Foi. Amanhã terminar, né? Falta muita coisa aí. A Nicolas tá aqui preparando a batata com... Molho. É, mussarela derretida, ó. E molho especial. Aqui tá nossos hambúrgueres. Sem deixar, né? Ele tá mais comendo, ó. Tá mais comendo do que preparando, filho. Aqui é o nosso hambúrguer, gente. Tem ovo, hambúrguer, cebola caramelizada, alface, tomate, molho no pão. Aí agora é só fechar assim, ó. Só fechar aqui, ó. E tá prontinho, ó, gente. E que tá ali na frigideira. É a batata, ó. Mais ainda. Vamos comer, pessoal? Hum, tô com água na boca. E essa batata aqui, ó. Aqui, ó, ele colocou bastante mussarela e molho, gente. E aí? E aí? Ahá! Comida rica Dame la comida, abuela, chicharrones, papitas fritas Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica Dame la comida, abuela, chicharrones, papitas fritas Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica Suéltame, dame la comida, abuela, chicharrones, papitas fritas Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica Hora de mim Olha quem tá de pijama novo Comprei pijaminha, eu não tinha pijama então não é novo É, você não tinha né, só tinha de frio Na verdade você tem, mas só de frio, de calorzinho não tem Olha gente, como tá um rapaz bonito Como tá um rapaz bonito, ó Gostou do seu pijama? Compramos ontem, aí hoje eu lavei, né? Tá cheirosinho? Tá Gostou? Vai dormir bem folgadinho, né? Vou Olha aí gente, aí agora eu terminei de limpar aqui, ó Tá tudo limpinho, ó Já organizei Ó, amanhecer tudo limpinho Lavei a louça ali, ó, tá secando E eu tô aqui gente, com um pedacinho de coco na mão Pra comer, que eu amo um coquinho, ó Aí tô aqui comendo, né gente, o coco Ai gente, refrescou, tá um ventinho tão gostoso ali fora Tão agradável Também limpei aqui tudo Lavei Ai gente, eu fico tão satisfeita com tudo limpinho Não importa, se é simples, né? Tando limpinho e organizado é maravilhoso Do jeito que eu organizei, agora eu sei onde cada coisa tá Eu sei que tá tudo limpo, tudo organizado Ai, muito bom E esse foi nosso sábado, né? Passamos aqui um sábado com vocês, né? Vocês acompanharam aí o início da instalação do ferro lá O Nicolos aqui Oi gente, tudo bem? E aí Eu nem sei se eu filmei muita coisa, né? Quando eu estiver editando esse vídeo eu vou ver se eu filmei muita coisa Acho que foi, você filmou desde sexta Aí Eu nem sei assim se vai ter muito, né? Conteúdo, porque hoje foi bem corrido Eu fiquei muito cansada hoje Tanto que no fim do dia eu dei uma descansada Pra conseguir ir pra reunião Porque eu tava muito exausta Inclusive Eu dormi bastante O Nicolos também dormiu a tarde toda Eu dormi por 15 minutos, aí eu coloquei um despertador pra acordar depois 15 minutos Só que eu acordei e falei Nossa, já passou 15 minutos, saiu muito rápido Aí eu coloquei o próximo despertador pra uma hora Foi, aí dormiu, dormiu, aí despertou Eu fui lá, desliguei o celular dele e ele continuou dormindo Porque realmente a gente tá muito cansado, né? Do calor, gente O calor deixa a gente cansado, né, filho? Nossa, hoje eu tava muito cansada Eu dormi aí e fiquei muito melhor E a gente acordou muito cedo hoje, né? Acordou cedo ontem Dei sete da manhã com o barulho do meu pai mexendo na telha É E a gente acordou cedo ontem Acordou muito cedo hoje E assim, não é eu acordar cedo É porque a gente tá cansado, né? Mas agora refrescou E eu acho até que vai vir chuva, né, Nicolos? Amanhã Gente, sabe o que aconteceu? O meu pai tava mexendo na minha telha Que fica no meu quarto Tampando no quarto Aí daí, sabe o que aconteceu, gente? Eu acordei pensando que o teto tava caindo em cima de mim Aí eu saí correndo pra fora e falei Que que é isso, papai? Foi, aí ele correu, pulou lá na minha cama E foi dormir mais um pouquinho Mas é isso, pessoal Só compartilhando com vocês nosso... Não... Só compartilhando com vocês nosso sábado O último vídeo vocês viram as comprinhas Aqui já é o sábado, né? Depois das compras, tá bom? Espero que vocês tenham gostado Então se você gostou do vídeo Não esquece de deixar aquele like, aquele comentário Se inscrever no canal E compartilhar com toda a família Isso, isso mesmo Então é isso, pessoal Beijo no coração Tchau Fica todo mundo com Deus E até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau Mua! 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 Obrigado.